Anaconda 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 a todos e todos os que nos veem a través de Avellera Televisão. Agradecemos muito a cobertura que nos dá este meio de comunicación. Bom, a iniciativa nasce no ano 2000, tem já um recorrido de bastante tempo. Anaconda surge como uma possibilidade nova de dar, de repente, a cobertura, o espaço, a visibilidade a as realidades indígenas, na época, dos povos indígenas, sobretudo amazónicos. Surge porque já no ano 2000, quando nasce Anaconda, que já teve várias versões, está a terceira versão, a realidade indígena, em geral, era pouco conhecida em um meio como Bolívia e outros países, porque é uma iniciativa internacional, e ao mesmo tempo, menos falar dos direitos dos povos indígenas, menos sua situação concreta, sua realidade cotidiana, seus sonhos, suas aspirações, suas luchas. Então, foi muito importante poder abrir essa venda à realidade diversa, múltipla dos povos indígenas, que pouco a pouco se foi abrindo também, já desde a Amazônia ao Chaco, os bosques tropicales de América Latina e do Caribe. Então, não somente indígena, através da Anaconda também se abre para os povos ou culturas afrodescendentes de todo o continente. Por tanto, temos, então, uma iniciativa importante que fala dessa realidade diversa e complementária, porque somos povos indígenas e afrodescendentes que habitamos este continente e que temos realidades comunes e luchas comunes. Então, essa é a iniciativa, que teve várias versões, se foi desenvolvida com sede principal em diferentes países ou regiones, porque Anaconda também tenta sempre estar presente em as realidades indígenas que sejam urgentes de reflexão. Hemos estado em Perú, hemos estado em Colombia, hemos estado em Ecuador, hemos estado também aqui em Bolivia em duas ocasiões. Iván, talvez também nos podíamos comentar acerca do que a sido a premiação em Paraguai e também a relação do que é o premio Anaconda com CLACFI, para que também podamos conhecernos de primeira mão. Bom, devo mencionar que todas as atividades feitas nas Asunción de Paraguai no mês de abril, por uma parte, foram desenvolvidas e executadas em coordenação com a Federação pela Autodeterminação dos Públicos Indígenas em Paraguai, que é a FAPI. Se desenvolveu a Mestra Internacional, também se desenvolveu um tair de formação com irmãos e irmãs que vinham desde Brasil, desde Argentina, Bolívia e, obviamente, de Paraguai. E devo dizer também que houve um grande resultado, uma grande cobertura, meio público, e acho que Anaconda tem essa possibilidade importante de que concita, motiva de pronto muito interesse no que é o cinema, mas um cinema de pronto feito por comunidades, feito também por comunicadores e comunicadores indígenas e afrodescendentes. E devo dizer, em general, que as obras, assim como, de repente, técnicas, então, que também nos indicam que há um crescimento importante do audiovisual indígena e afrodescendente. Como se relaciona Clacpi com a iniciativa de Anaconda? Desde um início, Anaconda vem a ser uma iniciativa de Clacpi, mas organizada desde Bolívia. Aqui em Bolívia há dois entes, entidades, organizações que têm que ver directamente com Clacpi, que são CAIP, não é certo? A coordenadora audiovisual indígena originária da Bolívia e CEFREC, o Centro de Formação e Realização da Cine Autográfica, que já desde o ano 2000 começamos a articularmos para generar, junto a esse momento, a Praia, que era a Fundação Praia, de trabalho com povos indígenas amazónicos, a possibilidade de esta iniciativa. Muito obrigada, Iván, por tudo o que nos está mencionando, também a você, amável televidente, que é muito importante, não é? Conhecer o que é o trabalho, a imagem de todos os povos, e precisamente, neste instante também, nesta parte, lhes invitamos a presenciar a primeira produção que veremos para iniciar este novo ciclo de vídeo. Nos encontramos na Asunção, Paraguai, desde onde apresentaremos a 8ª versão do Premio Anaconda, onde participaram diferentes países, como ser Cuba, Bolívia, Brasil, Argentina, também estive o Perú, onde se apresentou diferentes produtos audiovisuales em diferentes gêneros. Música Estamos aqui, na casa de España, digamos, no centro cultural, aqui em Asunção, justamente estamos aqui em este espaço onde vamos estar proyectando as películas da Muestra Internacional dos Premios Anaconda. Cabe destacar que estas películas ou documentais que vamos ver são selecionadas já, onde se vai fazer a premiação. Bem-vindos e bem-vindas a esta Muestra especial do Premio Anaconda 2017 e 2018, realidade indígena e afrodescendente da Amazônia, Chaco e dos bosques tropicales da América Latina e do Caribe. Este ano se sumou de maneira decisiva a este festival itinerante internacional, a FAPI, Federación por a Autodeterminación dos Pueblos Indígenas de Paraguay, con quienes estamos organizando a etapa final de Anaconda en Asunción. A Federación por a Autodeterminación dos Pueblos Indígenas con a Cila FAPI, como uma de as organizações indígenas do Paraguay, é parte da iniciativa e processo deste evento, denominado VIII Edición Internacional Premio Anaconda. Isto não é um espectáculo, sino uma expressão criativa desde a espiritualidade e cosmovisão cheia de mensagens e sentimento profundo. Realidade indígena e afrodescendente da Amazônia, Chaco e os bosques tropicales da América Latina e do Caribe, tras as moñas da Serpente Cósmica. Assim, de esta maneira, recebimos com um forte aplauso a nossos sabios indígenas aqui do Paraguay, que vão ser os espectadores desta noite para dar início a a premiação. paga, amazônia, diz o Entendi ahamônia, ahamônia, evertıcão na Grandma efe, a quem ágil para dar início da愛 Vamos a invitar a Iván Sánchez, coordenador general do Premio Anamonda, desde seu nascimento no ano 2000. Agradecemos a todos que queden e apoian esta iniciativa que se desenvolve desde CLACP, a coordenadora norteamericana de Cine e Comunicação dos Poblos Indígenas. Em Bolívia somos uma representação de CLACP, tanto CEPREC e também o colectivo da coordenadora da Universidade Indígena, originária da Bolívia, CEPREC e CEPREC, que trabalhamos na área conjunta. Que esta celebración de la vida que es Anaconda sirva para unirnos en los mismos sueños, esperanzas y en la construcción de sociedades más incluyentes, justas e democráticas, enciendo día a día diferentes retos e desafíos. Que viva el cine y la universidad transformadores y descolonizadores como pilares fundamentales en la construcción de sociedades mejores y de un mejor mundo. Larga vida a Anaconda. Invitamos a Dana Gaviota, ella viene desde Iquito, Perú, y es parte del colectivo Radio Ucamara. Para ella la recibimos con un fuerte aplauso, que nos va a cantar en esta noche. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Cuáles son las menciones especiales que se han definido para esta octava versión del Premio Internacional Anaconda. 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 Annaconda. Anaconda. Quiero contarles que los pecesitos tienen unas pequeñas aletitas que se llaman branquias, E por meio de elas, eles respiram Mijo, traíste teu quaderno Como é esse menino? Não é castellano Cristi, poderias ir ao salão? Andar todos os dias por as tierras áridas de La Guajira É o cotidiano dos meninos e meninas guaiú de Pariahuay Esta comunidade se encontra a poucos quilômetros da fronteira com Venezuela Na jurisdicção do município de Maicao Allí, justo allí, em esse lugar alejado de toda possibilidade de acesso Hão nascido estes meninos sonhadores que com sua disciplina, constância e tenor São as promesas de um futuro cheio de possibilidades e esperança para o povo guaiú Porto de serem visível Montenegro Teveatelli Porto de serem visível Teve Das Tô Eu Ter a través do realizador da obra audiovisual, Mateo Sobode, do Pueblo Ayoreo de Paraguai. Eu fiz essa película também para a cultura de Ayoreo. Obrigado pela instituição que apoiei e recebi também o conhecimento de seguir fazendo a cultura de Ayoreo. Obrigado. Obrigado. Veja agora quais são os premios principais que foram definidos para esta 8ª versão do Premio Internacional Anaconda. Anaconda! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que é? O que é que é? O que é que é? Ah, é uma pedra Que a sua irmã, Clara, encontrou junto com os filhos de Nicásio É Wolfram, não é qualquer pedra É bom ou malo É uma pedra Muito bom, papá. Se você nunca me faz caso, você sabe bem o problema do água. Você vai ter que levar a você solita, porque eu amanhã tenho uma reunião com o Raymundo. Até agora nos pagam a carga a nós. Sabe o que? Você é um abusivo de... Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Vá, não, 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 não! 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 Não, não, não! Por que me pierdes? Por favor, não, 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 não! Não, 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 não! Como que se perdiu? Amor, não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não! Não, 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 não! A premio Ficcion, La Tentación de Ixix Bolivia, recebe este premio, um trabalho extraordinário. Como comunicadores indígenas, originárias, campesinas, interculturales e afro-descendentes de Bolivia, nos comprometemos a seguir trabalhando temáticas de interés social. A partir da noite a la mañana, corre, como dijeron, na montaña, os rumores de que vão chegar umas mineras canadiennes a explotar aqui na região. A partir da noite a la mañana, corre, como dijeron, na montaña, os rumores de que vão chegar umas mineras canadiennes a explotar aqui na região. O governador, o governador, foi muito contundente em dizer que não vamos fazer nada, que os guerrerenses não querem. Nunca temos tido esta informação. Nunca o governo disse, olha, aí vai a comissão para que faça uma entrevista ou para que lhes dê esta informação. Olha o que nos espera. Esta é a mineria Cielo Abierto. É algo espantoso, eu acho, o que está acontecendo aqui. Recibe o premio, em categoria especial, Derecho dos Pueblos Indígenas e Afrodescendente, por a lucha incansável dos povos contra as minas e empresas transnacionales. Vamos fazer chegar aos colectivos, ao colectivo que produziu este documental, que fala de uma temática muito atual, não só em México, em Centro-América também, em outros países do sul. Derecho dos Pueblos Indígenas e Afrodescendentes, Derecho dos Pueblos Indígenas e Afrodescendentes, Derecho dos Pueblos Indígenas e Afrodescendentes, O grande premio Anaconda 2017-2018, para onde foram as golondrinas de Brasil? Por mostrar a luta dos povos indígenas e o cuidado do meio ambiente. O gran premio Anaconda 2017-2018 consiste em um trofeo e uma beca de estudo do Instituto Cubano de Radio e Televisão. Para nós é tão importante que nos haiam convidado a estar neste evento e é tão importante convidar a um dos representantes deste premio para que use essa beca na televisão serrana, que é um sonho hoje de todos os cubanos. Vamos acercá-los a nossos companheiros que fizeram este documental, que o fizeram muito esforço, os quais se o merecem. Viva os povos indígenas e agro-descendientes! Muitas gracias por acompanhar-nos! Um forte abraço a todos os convidados para que todos vocês tenham participado na promoção e que votou a promoção do Premio Anaconda. Muitas gracias, Ivan, por toda a informação que nos ha brindado acerca do trabalho do Premio Anaconda. Le invito a apresentar a primeira obra deste novo ciclo. Bom, com muito gosto, um prazer, apresentar a todas e todos os que nos veem na Viajara Televisão para toda Bolívia e também mais além, inclusive, a primeira obra que se exhibe, que é Cumbaraquira. Esta é uma obra experimental, musical, do povo Kukama, de Perú, e obtuvo uma menção especial por seu aporte ao fortalecimento, valoración do idioma, dos idiomas, das línguas indígenas, sobre todo em relação aos jovens, a motivar aos jovens, 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 para poder, em algum caso, recuperar e também fortalecer o uso do idioma próprio. Sabemos que é um reto muito importante porque há muitos idiomas e línguas indígenas que estão em perigo de perderse. Assim que, bom, a todas e todos, les invito a ver esta produção que vem desde o nosso irmão país, do Perú. Sous-titrage Société Radio-Canada Eu sou de Nauta e me gusta rapiar Mas cantar em Kukama me gusta mais Dizem que a Kukama não vale a pena Eu digo que tontos, por que não se esmeran? Oye, deixa de tonteras e traerme um tamal Que o hambre me mata de intriga total Por isso te digo, ven e canta comigo Canta em Kukama, atrévete amigo Me gusta jogar com meus amigos E também com meus primos Baila e canta em Kukama E para aqueles que não o amam Todos juntos podemos crescer E também podemos ler Por isso te digo, ven e cantar em Kukama Aprendemos mais Eu me sinto triste porque o meu idioma natal Não se está aprendendo e me parece muito fatal Por isso dorme como abeja em Farnal Deberiam estudiar em Kukama tradicional Meu sonho é chivar e passar a os demais Me gusta cantar e bailar a compás Isso me fascina e se alegra a minha vecina Me vou a la cocina, sentar cacho que asesina já Kukama, 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 Kukama Com barremura, loco cura Coração, como salta a tua pisa Com barremura, loco cura Com barremura, loco cura Com barremura, loco cura Com barremura, loco cura Com barremura Com barremura, loco cura Com barremura, loco cura Com bar. With home, baby Amor Ser Kukama é um arte, um arte ancestral Que nos identifica de nosso origem maternal O orgulho é ser Kukama e não temerle a nada, nada Ser mais conhecida, a nossa lembronica Quisiera chegar a ser a melhor, assim que daré todo o meu valor Me gusta bailar e cantar em Kukama, que malo que tu não o amas Pero aqui estou, querido amigo, valora teu idioma e canta comigo Soia comigo e também vuela, bailando na memória de minha abuela Me levanto muito pleno para estudar, a mim me gusta cantar e também soñar Que sem me convertirme em um grande personal A toda a gente, eu quero impressionar Eu vengo do Kukama, que é meu lengo natal Que já casi nadie lo fala e eu me cuento muito mal Os chicos e chicas, eu lhe digo também Eu vengo do Kukama, que é o Kukama, que é o Kukama, que é o Kukama E quem se o levou? Sim, bom, é um gosto também apresentar a todas e todos Para onde se foram as golondrinas É uma obra documental que trata um tema muito importante Referente ao cambio climático, de como também está afetando dramáticamente A vida, a realidade cotidiana das comunidades indígenas Em este caso, de Brasil, da região do Chingu, que é a zona amazônica Muito cercana à fronteira, na realidade, de Bolívia Porque é uma zona que compartilhamos, a zona amazônica Então, esta é uma obra de Brasil, de um equipe, de um colectivo importante Coordenado por a cineasta brasileira Mari Correa Assim que, bom, nos invitamos a todas e todos a disfrutar E a reflexionar também em base a o que é esta obra Que nos faz reflexionar Nos leva também a analisar o que é essa realidade global Do tratamento que está sofrendo, não? O planeta Terra e também, de pronto, por que se produce Que consequências tem E também, que podemos fazer para paliar, para enfrentar este reto Que não somente nos afeta a Bolívia, mas a todo o mundo Que é o calentamento global Assim que, bom, nos invitamos a ver esta obra Maria listens Maria 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 Venda Maria os cairos estavam me esforçando. Ele ficou me torna para o seu apóstolo. O que foi ele? Ele não saiu a estação. Ele tem a estação. Ele só serviu-lo. A gente não vê que me faz bem, mas eu não conheço. Eu não vejo que a gente não vê que não. A gente me vê que eu não vejo. Se você está fazendo um trabalho, é um campo de trabalho. Mas a gente vai ter um campo de trabalho que ele tem que ser feito. Mas eles vão ter que fazer isso e eles vão ter que fazer isso. Quando eles são dentro do trabalho, eles vão ter que fazer isso. Eles vão ter que fazer isso. Guaragao da parte. 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau. 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 Olha, está tudo queimado isso aqui. Bananá, fã, salveio. Aranha, 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 aranha. Aqui. Está tudo estrogado. Vamos lá. Essa aqui é só banana de fritar, né? Ia crescer mais agora. Já quebrou. Essa daqui, o pé dela já está morrendo. Esse é feijão. É tudo morrendo. Também. Tudo. Isso daqui é de mamão. Isso daqui é o mamão. Está nem grande ainda. Ela já começou a queimar. É por isso que nós ficamos um pouquinho tristes, né? O negócio do queimado, banana, esse aí, tudo. E as capas como que não fica. Aí não tem mais, não. É bom. Tchau. 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 Quando ele está chegando, é uma forma de agir. Ele diz que é que, ele não vai se apanhar muito. Aí para... Mas o pai, não vai falar que o pai já não vai ficar mais fácil. Ele não vai falar que o pai não vai falar. Ele diz que o pai não vai. Ele não vai falar que o pai não vai. Ele não vai querer. Ele não vai falar que ele vai começar. Ele vai falar. A CIDADE NO BRASIL 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 MUCHAS GRACIAS A TODAS Y TODOS Y A TODO EL EQUIPO QUE HACE POSIBLE ESTE PROGRAMA ASÍ DE ESTA MANERA HEMOS LLEGADO AL FINAL DEL PRIMER PROGRAMA DEL PREMIO ANACONDA LES INVITAMOS A VER A VER EL SIGUIENTE PROGRAMA EN EL MISMO HORRARIO E no mesmo dia Bom, Ivan, até outra oportunidade Listo, graças, graças por a invitação Anaconda Anaconda Anaconda